E aí galera, trinquilim, aqui é o Francisco, repórter do canal da TV Brasil Games E galera, eu tive que trazer esse novo reboot aqui do MK pelo Ed Ball E cara, eu pensei que o MK pra mim já teria me surpreendido em muita coisa Só que ele vem renovando pra caramba nos consoles de última geração E agora, vem trazer esse novo presente pra gente, esse reboot aí do MK Trazendo uma nova volpagem, né? Trazendo aí uma nova proposta para os personagens Tanto que o Liu Kang agora é o Deus do Fogo, o Raiden Que tá dentro da entidade do Liu Kang, do Gundlau E trouxe esse conteúdo, foi criado esse conteúdo de chamamento pro jogo Que foi lançado por David Bautista, né? O mesmo personagem do Guardiões da Galáxia Cara, esse tá insano pra caramba Eu tive que trazer pra vocês, pra gente assistir juntinho aqui na TV Brasil Games Que está arrebentando Ó, o David Bautista tá arrebentando Tá de parabéns por ter trazido esse reboot, esse novo universo E ao mesmo tempo trazendo esse chamamento, né? Os caras vêm e gritando, é... O vídeo todo, os caras gritando, né? Mortal Kombat! Né? Que vem trazendo essa proposta do próprio jogo em si Vamos ver... Vamos assistir esse personagem Mortal Kombat Mortal Kombat There's a force hidden in all of us Only a select few, the fearless, will discover it Mortal Kombat Unleash it and ignite a new realm of possibilities Where legends are rewritten Mortal Kombat! And new alliances are forged Mortal Kombat! The fight is calling Who will you bring? Mortal Kombat! Who will you trust? Mortal Kombat! No longer are we beholden to the past Mortal Kombat! Mortal Kombat! A new era is upon us This is our time Mortal Kombat! This is... Mortal Kombat! Mortal Kombat! This is... Mortal Kombat! Mortal Kombat! Mortal Kombat! Uh! Vejo vocês no MK5 É isso